O São Paulo deu o vexame dele já contra o Binacional. Não foi o 5x0 que o Flamengo tomou do Del Valle. Foi também na altitude. E aí o Juca pode falar, a altitude de Juliaca, então, é absurda. Aí os meus problemas iriam ao Cubo. É maior que de La Paz, etc e tal. Os adversários do São Paulo não jogarão em Juliaca. E aí a Libertadores tem vários segredinhos. Alguns deles são aquelas questões de bastidores. Então, o São Paulo, quando teve esse sorteio, chaveamento, esse tal de grupo da morte, ele sabia que ele tinha dois adversários na altitude e o melhor time da América do Sul pelos últimos anos, o River Plate. Contar com resultados, com vitórias na altitude, é complicado. Além de tudo, além de ter perdido de virado o primeiro jogo em Juliaca, ele viu, com manobras muito sutis, River e LDU fugindo de Juliaca. Os dois times, os dois adversários, não vão jogar contra o Binacional. O LDU já não jogou contra o Binacional em Juliaca. Então, assim, o São Paulo, enquanto não tiver um comando que preste atenção nos detalhes, vai ser isso aí. A situação obrigava o São Paulo a vencer o River Plate em casa. E você ser obrigado a vencer o River Plate em casa, sem torcida, porque a torcida do São Paulo faz diferença pra caramba na Libertadores, pra cacete. É a torcida que mais faz diferença como local na Libertadores, é a do São Paulo. Tanto que o São Paulo é um time caseiro em Libertadores. Ele não ganha de ninguém fora e ninguém ganha do São Paulo no Murumbi, a não ser com jogos estranhos. Expulsão no primeiro tempo, aquelas coisas todas. O São Paulo não perdeu de novo no River Plate, mas precisava ter ganhado. Se tivesse a torcida, possivelmente venceria, acho. Você fez até aquela pergunta, Tironi. O que é melhor, jogar contra o River sem ritmo, parado, ou jogar contra o River inteiro, se estivesse na ponta dos cascos, com o torcedor? Na ponta dos cascos com o torcedor. O São Paulo já venceu o River na ponta dos cascos, com o torcedor, diversas vezes. E não conseguiu vencer. E, assim, matematicamente, a classificação depende de um resultado completamente atípico. Se o Juca acha que nenhum clube brasileiro vence na altitude, o São Paulo teria que vencer a LDU inédita na altitude, na mesma altitude que o Flamengo. Não vai vencer. Porque o São Paulo não vence jogos fora de casa em Libertadores normalmente. E como o Diniz não vence jogos fora de casa, historicamente, jogos grandes. Não venceu nenhum importante com o Diniz. Seria tudo diferente, né? Para acontecer a classificação. E acho que o jogo teve várias implicações, teve vários detalhes importantes. Mas o River Plate, há seis meses sem jogar, mostrou que é um time... E o São Paulo ainda é um arremedo de time. É um time que é refém de uma ideia só. E, assim, para falar em personagem, o Mauro falou do Gabigol, a gente falou assim, ficou claro que o único jogador grande que o São Paulo tem chama-se Daniel Alves. E é um jogador grande para todas as situações. É um jogador grande que fala a língua do árbitro. Todo time sul-americano, praticamente, todo time brasileiro que entrou na competição sul-americana agora, depois da parada, trocou a braçadeira de capitão, vocês perceberam? Colocou em alguém que fala a língua. E são detalhes importantes. O Hernandes não fala a língua, que foi o substituto do Daniel Alves. Não tem condição hoje de fazer as coisas que o Daniel Alves faz. Não tem... O Daniel Alves, além de tudo, é o jogador mais competitivo do time de São Paulo. Mais malicioso. E o São Paulo parecia um bando estudantil diante de um adversário muito experiente e cascudo. Sem o torcedor que pode... Porque o torcedor pode nivelar essas coisas, entendeu? Quando você tem o aspecto caso. Aí é tipo um jogo treino. E o São Paulo não perdeu por detalhes. Poderia ter perdido, era um resultado bem normal. E agora, na minha opinião, é o clube brasileiro que não deve passar da Libertadores. Acho que todos os outros vão passar da fase de grupos. E aí é uma questão para se analisar. Isso causa mais uma mancha no trabalho do Diniz? Ou não? Ou era uma coisa já previsível num grupo tão complexo? O Diniz vai ter mais chances. Vai completar um ano, aliás, na partida de volta contra o River, de trabalho no São Paulo. O Diniz pode completar um ano eliminado da Libertadores, no grupo ali intermediário do brasileiro, tentando os quatro primeiros lugares, e com uma Copa do Brasil ali no horizonte. Eu acho ainda, para um ano de trabalho, um trabalho bem mais ou menos, sabe? É um trabalho que não tem a alternativa, o plano B, quando tem uma dificuldade. Seja um adversário mais forte, uma partida fora de casa, ter que fazer uma alteração. É muito pouco, para mim, para um ano de trabalho, que o Diniz fez no São Paulo até agora. Uau!